Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Black Ops 2. Vamos lá aqui galera, vamos tentar fazer um gameplayzinho legal. Hoje vai ser só uma partida. Tô ainda vendo algumas coisinhas. Deve ser feitas aqui no canal ainda. Uh! Levamos dois, levamos dois, levamos dois. Velho, hoje eu tô jogando mal demais, cara. Então eu vou dar uma camperadinha pra ver se eu pego uma gameplay mais bonitinha pra vocês, né? O possível. Tá foda, tá foda, tá foda. Já tô reclamando já do começo. Foge, 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 foge. Tá osso demais galera. Nossa senhora, nossa senhora. Pelo menos peguei o EV, cara. Beleza, peguei uma MP7 aqui do chão. Como eu já tava dizendo, hoje eu tô jogando mal pra caramba, então eu vou jogar um pouco mais recuado, né velho? Não é o jeito que eu costumo a jogar. Costumo às vezes camperar, às vezes sei lá, às vezes só que eu tô camperando, sei o que. Dá nada. Hoje eu vou jogar um pouquinho mais recuado, né? Então vamos lá. Pronto, esse cabloco vai aparecer. Nossa, mini ideia. Beleza, vamos soltar a Lightning. Vamos lá. Beleza, levei o cara, não sei como. Tem o cara aqui. Nossa senhora, 11 barra 1. Caramba. Vai, vamos lá. Vamos soltar esse Dragonfire. Como é que você sobe com essa coisa, velho? Aí, tem que... Nossa, velho. É muito lento, velho. Faz tempo que eu não uso isso aqui. Nossa, antes eu fazia a chacina aqui esse bagulho, velho. Sério. Tô ligado que pra matar bem, que esse negócio aqui você tem que mirar bem na cabeça. Ah, eu tô um hit, esse Dragonfire. Mata o cara, mano. Você é louco, velho. Uns trilhão de tiro pra matar o cara. Ô, louco, a cara deu respawn no meu lado. Nossa senhora. Tomou 20 barra 1. Tô me jogando bem, tô me jogando bem. A cara nasceu aqui. Beleza, a cara tá nas minhas costas. Não. Uh, 22 barra 1. É isso aí, galera. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vai ficando por aqui esse vídeo. Tô um pouco corrido hoje, então não dá pra gravar duas partidas. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 300 likes, beleza? Deixe seu like, seu favorito. Comente aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, no Facebook, no grupo de Facebook. No Twitter, no Skype, na live, na PCN, no WhatsApp. Pra algum amigo de você, beleza? Então é isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui. E lembra de passar aqui no canal pra ver os últimos vídeos que teve hoje, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Fui.